O castelo fica perto da Reserva Sapiranga, que é uma reserva da Mata Atlântica. Parque Histórico Garcia d'Ávila. A restauração da Casa da Torre segue os objetivos determinados pelo IPHAN. Preservar o monumento como ruína. Para isso, um dos cuidados especiais foi o de proteger o topo das paredes até o nível mais conveniente, conforme o caso, tendo em vista seu efeito plástico. E aí E aí E aí E aí Olha que vista linda para o mar. Todos esses materiais estão em processo de análise e Restauração Cerâmicas Portuguesa Metais Centro de Estudo das Ciências Humanas Arqueologia e História Louças Portuguesas Louças Portuguesas Louças Chinesas Material Indígena Cerâmica Tupi Guarani E aí E aí Todos esses quadros aqui representam os achados arqueológicos, como fragmento de vasilhame de cerâmica e louças. E aí Na maior das três salas contínuas da capela foram construídos arcos de fibra de vidro que aparecem na foto reconstituindo seu desenho arquitetônico. A primeira a ser restaurada foi a capela Nossa Senhora da Conceição por ainda ser usada pela população vizinha. A restauração das ruínas respeitou os seguintes procedimentos. Pesquisa histórica, cadastramento geométrico das ruínas, levantamento do estado de conservação e ensaios para caracterização dos materiais construtivos de alvenaria. Com esse estudo foi possível recuperar toda a estrutura da Casa da Torre, respeitando seu material e a sua estética original. Neste local encontramos a réplica da fortaleza Garcia d'Ávila. Por não existir documentos gráficos, documentação gráfica, essa maquete visualiza o que poderia ser a construção original da Casa da Torre. E aí 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 Parque histórico Garcia d'Ávila, construída entre 1551 e 1624 por Garcia d'Ávila e Francisco Dias d'Ávila e tombada em 1938, a Casa da Torre é a primeira grande edificação portuguesa no Brasil. Também é o único castelo feudal das Américas e sede do maior latifúndio do mundo, 800 mil quilômetros quadrados. O único morador da Casa da Torre foi o Visconde da Torre de Garcia d'Ávila. Aqui é uma, mais uma propaganda do projeto dos projetos que se desenvolvem na Praia do Forte, que é o projeto da Baleia Jubarte e do projeto Tamar. Aqui são esculturas que representam o que os indígenas faziam, você vê barcos, as moradias dele, as jangadas para festas. Aqui é a Casa da Torre, que é uma reserva ecológica muito bonita. A GAMELEIRA ou FIGUEIRA BRAVA? A GAMELEIRA ou FIGUEIRA BRAVA? Tem vim? Tem vim. Vou pegar bem essa. Fica bem. Hum, que gameleira enorme. Estruturas remonencides da primeira construção modificada em 1551. E aí após o descobrimento do Brasil? O que é isso? Essa história foi essa? O Nelisa, o descobrimento do Brasil foi 1.500. 51 anos... 51 anos após o descobrimento do Brasil. Essa gameleira que acabamos de filmar é chamada GAMELEIRA ou FIGUEIRA BRAVA? FICUS, GUAPO, é o nome. Olha os galhos dela como apoiam no chão. Nesse local funcionava o anfiteatro. Temos aqui as ruínas do anfiteatro. Os bancos. por mim olha um lance. Está indo até. Essas são as ruínas do castelo ou da casa da torre. Temos uma visão geral e vamos ver cada ponto separado. Aquela maquete que vimos representa o original visto aqui que hoje é esta ruína. A Fundação Garcia Dávila devolve à população brasileira uma parte da história do Brasil. A restauração da Casa da Torre de Garcia Dávila, dezembro de 2002. Realização BNDES e Eletrobras, Petrobras, Governo do Estado da Bahia, Ministério da Cultura, IFAM e Fundação Garcia Dávila. Aqui temos as ruínas do alicerce da terceira e última etapa da construção da casa. Percebemos que a localização era privilegiada, pois tínhamos o mar como... Como eu estava dizendo, a localização da carro da torre estava numa posição privilegiada, pois o pano de fundo era o mar dessa linda praia do Forte, que tem esse nome devido a esta fortaleza. Casa da Torre de Garcia Dávila. Essas são as ruínas do alicerce. Ali temos a igreja, a capela, que foi, como vimos atrás na filmagem, dizendo que foi uma das primeiras a ser reconstruída, porque o local era usado ainda pelas pessoas que moravam na proximidade. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O piso original de tijoleira de barro cozido, largamente utilizado na época colônica. A capela Nossa Senhora da Conceição. Essa capela, como eu disse, foi a primeira a ser reconstruída. Porque ela era utilizada pelos moradores da vizinhança. Imagina, em 1551, esse castelo reconstruído é uma obra que chama a atenção de todos para a sua beleza. O seu teto, a sua bólvora, a iluminação. A lateral da capela. O seu teto, a sua bólvora, a sua bólvora, a sua bólvora. Muitos arcos. São as ruínas da casa de Garcia Dávila. Nesses espaços aqui, são os armários. Armários vêm de armas. Era o local onde eram guardadas as armas. Aqui na frente, a praia do Forte. Onde se dá por esses mirantes aqui, se observa a chegada das baleias que vem para essa região do mês de julho, agosto. Mais ou menos, elas vêm chegando. Muitos locais. Acabamento das janelas e tudo feito com o verdecimento. Era a areia da praia com as conchas e o óleo da baleia que dava a liga. E fazia essa parede resistente desse jeito que complementava os blocos trazidos da Europa que eram encaixados também com óleo de baleia. Ali é o piso original. É o piso original, né? Aí você vê embaixo o piso original de tijoleira de barro cozido largamente utilizado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.